Ele está ensinando por ele Hoje nessa tarde Vemos aqui pregar a santa palavra De nosso Senhor Jesus Cristo Dizendo que ele salva, ele cura, ele liberta Nesse momento estamos aqui Aleluia Na fala de Jesus, aleluia Ele pode transformar sua vida Ele pode libertar Tua casa, tua família Aleluia Santo Senhor Jesus Cristo Que é somente Na palavra de Deus Ela manda me assumir Deus ele está aqui presente Que dois ou três estiverem Em meu nome Ali eu te faço presente Aleluia Estamos aqui para orar pela sua vida Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus Aleluia Depois eu vou revezar com ele Calma Calma Em verdade eu vos digo Aleluia Todo aquele que vier a mim Jamais eu lançarei fora Diz o Senhor Não muda sua enganação Constituição Filho contra pai Pai contra filho A instituição família A esse tempo Aleluia Aleluia Está tudo acabado Exterminada Mas Jesus Ele está aqui para restaurar tua família Para restaurar tua casa Ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas Vai pegar a palavra de Deus Você é um morador de rua Que não se alimentou ainda Temos a comida Espiritual para tua vida E também para alimentar Também matar sua fome Mas estamos aqui para orar por você Jesus Ele faz a acepção de pessoas